Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. Aqui o sol tá muito quente, por isso que eu tô de chapéu, outro dia eu tô de boné, mas eu gosto mais é de um chapéu, pessoal. Tenho passado protetor, tá? Vi comentário aí. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? A gente tem passado sim, duas, três vezes no dia, porque o sol tá muito quente. Eu hoje vou mostrar pra vocês, né, o nosso dia aqui, né, como é que tá sendo. Aqui, pessoal, é tudo devagarinho, né, porque quatro dias o Daniel tá aqui, quatro dias ele não tá, então eu tô fazendo o que eu dou conta, tá? E ultimamente eu tô arrumando em volta da casa, hoje eu vou dar uma organizada na casinha lá embaixo e eu consegui colocar água ali na horta que eu tô fazendo. Então, eu vou mostrar pra vocês, vou deixar aguando lá essa noite, pra poder no outro dia tá molhadinho, porque eu quero começar a plantar, né, eu coloquei esterco lá. E eu quero compartilhar com vocês, olha aqui que lindeza, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tô com quatro orquídeas que vão florir, pessoal. Então, eu vou mostrar agora pra vocês e quando tiver de flor, eu vou mostrar também, tá bom? Ó, pessoal, tô aqui na minha sala, eu trouxe pra dentro, troquei ela de vaso, essa aqui eu ganhei. É, e vi que ela tava, é, prestes, né, a soltar flores, então eu deixei ela, eu ia colocar na árvore, sabe? Olha aqui que lindo. Carregado de flores. Ó, olha essa aqui que eu ganhei em janeiro, ganhei do meu pai da Darkinha. Olha aqui, cheio de hastes florais, ó. Amo orquídeas, gente, amo, amo, amo. Igual eu vou mostrar pra vocês ali na porta da sala, tem mais duas que vão dar flor. Aqui também, ó, eu ganhei do meu pai. Olha aqui, haste floral, haste, lá em cima também. Coloquei ela, tirei do vaso de barro. Não, eu tirei do vaso de plástico e passei pro vaso de barro. Ó, aqui eu tenho umas suculentas. Aqui tá um pouco bagunçado, porque a gente tá organizando. Como eu falei pra vocês, eu tô arrumando em volta da casa, deixando tudo organizadinho. O meu Felipe já tirou um tanto de quadro daqui, pra eu poder lavar essa varanda e deixar isso aqui limpinho. Olha essa aqui, gente. Que lindas! Tá bonita, não tá? Vamos ver a hora que abrir, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha horta ali, ó. Que eu estou arrumando. Ó, isso aqui tudo eu vou levar lá pra baixo, pessoal. Tem uma casinha lá na casa de baixo, que é de colocar, quando a gente fala, casinha da bagunça, né? Mas são coisas que a gente não vai usar dentro de casa. Isso aqui, por exemplo, ó, é pra levar pra jogar no lixão, né? A gente não vai jogar aqui em esbarrancado, essas coisas, não. A gente vai juntar pra levar, né? Isso aqui eu vou pôr lá embaixo. São coisas que podem ter utilidade, né? Depois. Aqui tá a minha horta, ó. Então, o sol, gente, tá até seca, ó. Eu arranquei um pé de brócolis que tinha ali e um outro aqui, ó. Porque, pra dar espaço, né? E eles já estavam parando de produzir. E aqui, ó, eu quero fazer uma horta. Aqui, ó. Eu vou cercar só com tela grossa e com arame, por causa das vacas, tá, pessoal? Ó, já coloquei esterco ontem à tarde, tá vendo? Eu ainda vou acabar de cercar ainda, mas eu já comei a água, porque o esterco já tá aqui, ó. E eu liguei, pessoal, pra ver se ia funcionar. Agora, a água tá pouquinha na caixa, ó. A pressão tá pouca. Mas eu já vi ele, ó, lá onde que ele jogou a água, tá vendo? É, é bom isso aqui. Isso aqui eu achei que tava jogado lá embaixo. Então, eu engatei, arrumei. Ele tava sem o cabo. Olha lá o pasto, pessoal. Vem bonito, graças a Deus. Ainda temos serviço lá ainda. Vamos fazer. Ó, eu vou lá fechar a água que tá acabando. Mas é isso aí. Quero compartilhar, né, o meu dia com vocês. A gente tá fazendo isso aqui. Tem coisas pra pôr fogo, pessoal. Ó, tô com uns montes. Eu devo tá com cinco montes por aí. Porém, eu não vou mexer. Enquanto eu ver que não vai chover, porque é perigoso, né? Queimar as coisas, queimar a fazenda inteira. Então, por enquanto, vai ficar. Não esqueça, pessoal. Deixa o like aí pra gente. Eu vou subir aqui no lago pra mostrar pra vocês. Ó, eu fiz uma escada. Plantei umas plantinhas de lado. Ó. Olha como é que tá. Eu tô trabalhando aqui. Vem cá, trabalha um pouquinho. Faça outra coisa, tá vendo? Como é que tá? O vento jogou o negócio ali. Ó, é isso, pessoal. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Ansiosa pra colocar os peixes aqui. E plantar mais flores, pessoal. Mais muda, ficar verde. Pessoal, aqui está, ó, a casinha. Que a gente fala casinha de guardar as coisas, né? Vou tá dando uma organizada agora. Tá? Colocar umas coisas no lugar. E mostro pra vocês. Vocês conhecem balança antiga? Olha essa aqui, ó. Ó. Antiguíssima. Coloquei essa estábua aqui em cima. Olha, ela tem rodinha, pessoal. Vou deixar ela aqui no canto. Pesada, mas pesada que um pouco. Chega um lado. Aqui, pessoal, nós estamos organizando. Viu? Mas toda hora eu bato a cabeça aqui nesse negócio. Tem uma garrafa. Há muitos anos, pessoal, que não mexe com isso. Tem isso, tem isso. Deixa eu ver. Essa aqui, tá, tá, isso aqui. Isso aqui, ó. A minha sogra fazer farinha. Olha, vocês veem. Antiguíssima. Tá aqui na casinha. Não usa mais, né? Hoje em dia, já não usa essas coisas. Colvilho até que a gente já fez. Há muitos anos. Talvez ainda volte a fazer, né, pessoal? Nós estamos dando uma organizada, né, Felipe? Pessoal, dei uma organizada. Agora eu vou lavar. Essa aqui eu fiz ninho de galinha, ó. Depois eu vou pôr os forros. Aqui também. Aqui também. Porque as galinhas entram aqui, sabe? Bota aqui dentro. Não tem porta. Isso aqui eu vou levar pra jogar fora. Isso aqui é adubo. Vou levar e jogar no espiquete. Isso aqui é um botijão de gás. Nós vamos levar ele pra dentro. Mas só por cima, enfim. Tá bom. Pessoal, eu não vou terminar não, que a água acabou. Eu vou ver o que que tá acontecendo com a água. Tá acabando, tá vendo? Tá pouquinho. Ela não é assim. E vou jogar esse adubo nos pastos. Pra mim poder ligar a bomba. Ó. Acabou. Não deixou nem eu acabar. Mas olha pra vocês verem a diferença, né? Ficou, ó. Fazia muito tempo que nós não metíamos nessa casinha. Tiramos coisa pra jogar fora. Eu vou... Então, pessoal, arrumei a água e voltei a limpar de novo. Pra já deixar tudo limpo, né? Muito suco, pessoal. E aí, pessoal, deu quase um carrinho de adubo que tava ali na casinha. A gente tá indo jogar ele ali nos piquete. Aproveitar mesmo. Casinha formadinha. Limpinha. Organizada. E aí,境way. E aí, budgeta. E aí, budgeta. pessoal mesmo que o adubo esteja velho, já vai dar uma diferencinha daqui uns dias vamos ver, vai dar para jogar, só em quatro fica esse vou acabar de jogar água pessoal, terminei, agora vou lá lavar o carrinho, as mãos, isso aqui machuca a gente, o inimigo está doendo e vou ligar a bomba para poder estar jogando água aqui, que é importante depois de adubar, vim a água mas esse adubo é mesmo só para tirar ele lá da casinha, não sei se ele vai fazer um efeito bom, mas joguei né vamos comigo não sei se dá para vocês verem, o capim está começando a brotar eu vim ligar a bomba todo dia, quando liga tem que vir aqui olha, esse canto está cheio d'água se não tiver tem que abrir aqui e pôr água pessoal hoje tem, graças a Deus porque dá um trabalho quando não tem água naquele cano, aí tem que pôr, cabe cinco baldes e meio de água vou lá olhar se jogou pessoal aqui beirando o lago, dá para irrigar também, está cheio de espessura assim que o Maldaniel tiver tempo nós vamos pôr a guá aqui também acabei de ligar a bomba olha que imagem bonita nós estamos subindo para casa o dia hoje foi puxado, dia de tirar os arames dos pau olha um saco mostra para eles ali tem outro ali já tem outro tanto né outro tanto desse aí é mas está dando faxina pessoal catando os arames velhos é dá uma organizada sabe que está muito muito, muito, muito ruim é o que eu digo que o Maldaniel vier nós vamos começar a dar uma reforma aqui então eu estou catando por cima sabe os arames que eu vejo que pode tirar aí deu esse monte ali tem um lá na porta de casa tem outro aqui o que mais tem é pau fincado e arano mas nós vamos começar a organizar vocês vão seguindo a gente aí vendo a nossa mudança aos poucos isso aqui vai ficar bonito e bem arrumado se Deus quiser o Ícaro chegou né Ícaro como é que fala o pessoal olha lá na câmera para você falar com eles eu estava com saudade é? de que? do pessoal então manda um abraço para o pessoal é um abraço gente eu quero mandar um abraço para o meu amiguinho é o Thiago e o Gabriel ah o Gabriel de Araxá ah então tá bom um abraço né é um abraço que passaram a irmã do Thiago é passaram também ai ela também merece né pois é chegue para trás é e um abraço pessoal para a Divina de Goiás Divina muito obrigada você deixou um comentário viu fico muito feliz fico muito satisfeita fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo porque hoje foi puxado dei faxina na casinha joguei adubo estou aqui limpando isso já tem um tempão mas o Felipe deu uma faxina lá atrás da casa da minha casa por isso que nós decidiu descer e arrumar a casinha porque eu estou trazendo algumas coisas que a gente não usa para colocar lá vai ficar mais arrumadinho se deixar lá embaixo então a gente está fazendo isso para deixar organizado um beijo a todos fiquem todos com Deus aqui já está quase escurecendo agora eu vou para dentro fazer janta tchau tchau